Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou a Gabriela Gabriela, ei Meus camaradas Eu nasci assim, eu cresci assim E sobre expansão, você sempre assim Gabriela, sempre que Gabriela Quem me bate no mundo, quem me torneou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre que Gabriela Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou a Helen Honéria É Valéria Meus camaradas Eu nasci assim, eu cresci assim E sobre expansão, você sempre assim Gabriela, sempre que Gabriela Eu sou sempre igual um desejo mal Tão natural e distinta Gabriela, sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou sempre assim, você sempre assim Gabriela, Gabriela Eu sou Gabriela Fim measc Carmen Eu sou trace Morena C music ends H yours Vem me곡 H yours H yours Hm 중에 Sها T � Sen T pouco J 씨 Tpower Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.